E aí galera, beleza? Franz Rezende falando com vocês mais uma vez aqui no canal Azulejista. Essa semana eu tô de folga, terminamos uma obra recentemente, também sou filho de Deus, também tirei uma semaninha de folga, fui pra praia com a minha família, tô de volta. Em breve, pessoal, uma nova obra aí, pra gente poder continuar fazendo nossos tutoriais aí pra vocês, passo a passo, pra vocês dando aquelas dicas maneiras sobre acabamento. E pessoal, como eu vou começar uma nova obra daqui a uns dias, eu resolvi fazer o teste, pessoal, de uma ferramenta que eu já tava há um tempinho já de olho e já solicitei lá pra Inove Sua Obra mandar pra mim. Vocês podem ver aqui, ó, direto da Inove Sua Obra. Manda pra mim essa ferramenta, pessoal, que é uma ferramenta que eu já tava meio querendo testar faz um tempinho, tava terminando uma obra, começando essa obra nova agora, vou testar essa ferramenta aqui lá na obra nova. Então me acompanha aí, pessoal, vamos ver qual que é essa ferramenta que eu solicitei lá na Inove Sua Obra. Lembrando, pessoal, que a Inove Sua Obra tá com promoção nos kits aí de ferramentas. Entra lá, www.inove-sua-obra.com.br, pessoal, na página da Inove Sua Obra tem lá promoções, você clica lá, vai abrir uma página só com as promoções atuais da Inove, então não perca tempo, entra lá. Esse aqui é uma dessas ferramentas aí que você pode encontrar lá. Pessoal, a ferramenta que eu falo pra vocês, que eu tava doido pra experimentar, pessoal, essa aqui, ó, vou abrir aqui o saquinho pra vocês. A ferramenta que eu tava doido pra experimentar essa ferramenta aqui, velho. Já vi muita gente usando dela, mas agora eu vou experimentar ela também. Tem um nivelador de uma peça única, que você coloca aqui dos lados do porcelanato, aí você clipa ele, uma peça só. Os niveladores que nós usamos, geralmente, são de cunha e clips, né? Então você tem a cunha, você tem o clipzinho que vai por baixo, tem a cunha e tem o alicate. Então são três peças. Esse aqui, pessoal, é uma peça só, tá vendo? É uma peça só. Eu quero testar esse bicho aqui, ver se isso aqui realmente é top, se funciona mesmo. Aí a gente vai ter um passo a passo da aplicação de porcelanato com essa pecinha aqui, ó, direto lá da obra da Malvora que nós estamos fazendo. Se você quer comprar, pessoal, esse sistema de nivelamento aqui, ó, é lá na Inove Sua Obra, o endereço tá aqui embaixo, www.inovesuabra.com.br. Na capa da Inove Sua Obra, na hora que você abre o site, a primeira coisa que aparece, pessoal, já tem link promoções ali, aqui embaixo na descrição também vou deixar o link aí dessa promoção desses kits de niveladores, inclusive, você pode encontrar esse aqui também. E é isso aí, pessoal, em breve testando nosso nivelador nas obras do Azulejista também, beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos, curta ou compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, um abraço! Tchau, 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 tchau!